No Vale do Mucuri, uma ação de combate ao crime de tráfico de drogas nas rodovias foi lançada na manhã de hoje. É a Operação Narcominas. No lançamento da Operação Narcominas, a Polícia Militar Rodoviária e equipas do DR se uniram para fazer fiscalizações. A barreira foi montada na BR-418, na saída para Carlos Chagas, no Vale do Mucuri. No Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico de Drogas, os policiais fiscalizaram os condutores. Tarek foi aprovado na inspeção. Tá bom, é boa a organização, né? É bom a gente olhar como é que fala, o que vai ser. É bom pra gente, né? É muito bom pra gente. Estou tranquilo, graças a Deus. Este ano, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de 200 quilos de entorpecentes em cidades do Nordeste Mineiro. Três pessoas foram presas. As ações serão intensificadas. Então, nós estaremos desencadeando a operação. Os 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas do Estado. Pra tanto, nós iremos utilizar cerca de 1.200 policiais militares em 100 pontos estratégicos do Estado, com apoio de outros órgãos, das nossas forças policiais também. E, bem como durante esse período, né? Serão desencadeadas operações de prevenção também a sinistros de trânsito e blitz educativos. Na Operação Narcominas, a Polícia Militar Rodoviária, com apoio de outras instituições, vai fiscalizar cerca de 30 mil quilômetros de rodovias. Para isso, foram estabelecidos 100 pontos específicos. Um deles aqui em Teoflotone, na MGC 418. Além do combate, o abuso de drogas, os policiais, os agentes de segurança vão fiscalizar também outras irregularidades de trânsito. Durante a blitz, esse caminhão foi parado por conta da carga de manilhas mal condicionada. O motorista da caminhonete entrou na contramão, próximo à blitz. Essas infrações também serão alvos do trabalho da Operação Narcominas. O foco, nesta semana, é o combate ao tráfico ilícito de entorpecentes. Considerando a celebração dessa data, apesar de desenvolvermos as demais atividades afetas à atividade de trânsito rodoviário, o nosso foco hoje, nessa operação, é o combate ao tráfico ilícito de entorpecentes. No Nordeste Mineiro, a BR-418 é importante via de transporte de cargas e turismo rumo à Bahia e ao Espírito Santo. Mas também interliga a Zona Leste ao centro de Teoflotone. Os condutores precisam ter atenção ao iniciar deslocamentos para evitar ser punidos pelas autoridades. Nossas operações vão ser desencadeadas com foco no combate ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes e outros, considerando o uso de bebidas alcoólicas, que é uma das drogas mais comuns hoje que a gente depara no nosso dia a dia. Aproveitaremos o emprego intensificado do nosso efetivo para buscarmos a prevenção dos sinistros de trânsito. A operação é desencadeada em todo o estado de Minas Gerais e a 15ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, nos 60 municípios nos quais ela atuará, ela estará fiscalizando as demais infrações de trânsito, bem como buscando reduzir a incidência de sinistros. Apoio 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 Apo